A gente sabe o quanto é importante levar uma vida saudável. Por isso, toda quinta-feira tem frutas e verduras bem fresquinhas e de qualidade no Bonanza. Confira as ofertas! Batata inglesa, R$ 1,79. Mamão formosa, R$ 1,39. Maracujá, R$ 2,19. Cebola, R$ 1,59. Inhame, R$ 4,69. Quinta-feira verde do Bonanza. Tudo bom, fresquinho e barato. Afinal, o Bonanza tá bem aqui! Tchau!